Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. E hoje não tem vídeo aula, hoje tem uma receitinha muito simples, muito gostosa, porém, vai poucos ingredientes, porém, muita quantidade, tá? Faz o maior sucesso aqui em casa é uma brasileira, conhecida aqui como brasileira, ou broa de coco, ou Maria Maluca, né? O pessoal conhece muito, depende da região. Então, aqui a gente conhece como brasileira de padaria, né? Então, eu vou usar aqui 1 kg de farinha de trigo, vamos usar 200 gramas de coco fresco, 200 gramas de coco seco e 200 gramas de coco fresco, vamos usar aqui 600 gramas de açúcar, 400 gramas de manteiga, 4 ovos, papel manteiga, formas quadrada, na forma redonda não dá certo, eu vou explicar pra vocês porquê. Precisamos de uma balança, precisamos também de fermento pra pão, 20 gramas, tá? 2 pacotinhos desse. Precisamos de 40 gramas de fermento pra bolo e precisamos também de 600 gramas de açúcar cristal, tá certo? Precisamos de uma balança pra pesar tudo isso. E vamos usar aqui, em média, eu vou mostrar, vou dizer pra vocês a quantidade de leite, tá? Que eu vou fazer o leite com o coco fresco, mas pode ser o leite integral também. Eu vou usar em média umas 300 gramas, umas 300 ml de leite de coco, tá? Ou pode ser o coco, o leite integral normal, tá? E uma vasilha bem grande pra gente colocar tudo isso. Então, eu vou fazer o meu leite e já venho mostrando pra vocês e vou mostrar a quantidade que ficou, tá? Então, eu vou pesar todos os ingredientes, 1 kg de farinha de trigo sem fermento, tá, pessoal? Já vou adicionar aqui na bacia e o restante eu vou pesar e vou colocar aqui. E vou mostrar pra vocês o ponto da massa, não é uma massa de bolo, também não é uma massa de pão, aquela pesada. Vou mostrar pra vocês o ponto da massa, tá bom? Então, eu vou fazer o meu leite e já venho mostrando pra vocês a quantidade que eu utilizei aqui pra mim dar o ponto da massa, certo? Então, a gente precisa de uma balança pra pesar tudo isso. Olha só, meninas, agora a gente só vai adicionar, tá? 1 kg de farinha de trigo. Meninas, aqui é duas receitas, tá? Então, se vocês quiserem, vai render num tamanho grande. Eu vou pesar pra vocês depois quanto que deu cada uma, tá? Mas, ela vai render 30 brasileira, tá? Ela vai me render 30. Então, ela vai ficar um tamanho bem grande. Ó, 1 kg de farinha de trigo. 400 gramas de coco fresco com coco seco, tá? 200 de cada uma, certo? 600 gramas de açúcar, açúcar cristal. Então, a gente vai precisar de 600 gramas de açúcar, certo? Vamos precisar também de manteiga, tá? 400 gramas de manteiga. A marca, gente, é da preferência de vocês, tá certo? Olha só, 400 gramas de manteiga. Muita manteiga, mas vai amassar, né? Então, não tem problema. Temperatura ambiente, tá? Então, não tem problema, certo? Vamos precisar também de 4 ovos. Quebra eles individual, tá bom? Uma vasilha à parte pra ver como é que tá, né? Então, a gente vai precisar de 4 ovos, tá? Não tem problema não, ó. Eu usei aqui pra pesar a manteiga. 4 ovos inteiros, tá, pessoal? Se vocês forem fazer a metade dessa receita, só apenas 2 ovos, tá? 40 gramas de fermento pra pão, tá? Pra bolo, certo? Esse é fermento pra bolo, tá, pessoal? A marca vai da preferência de vocês, tá? E a gente vai usar 20 gramas de fermento pra pão, certo? A marca também vai da preferência de vocês. Eu gostei muito dessa marca, eu já fiz com ele duas vezes. Eu achei que ficou bem mais fofinho do que com a marca Dona Benta. Então, eu gostei dessa marca. Ó, 2 pacotinhos desse. É fermento pra pão, fermento biológico seco, tá? Esse daqui é o seco. O fresco eu não sei, ó. Seco, certo? E isso a gente vai mexer, tá? Mexer essa manteiga e depois é que vai adicionar o leite, tá? A gente adiciona o leite aos poucos. Olha só, pessoal. A gente vai mexendo aqui, mas depois a gente tem que colocar a mão, tá? Pra mexer isso aqui, certo? Depois a gente vai adicionando o leite. O meu forno já tá pré-aquecido, tá? Eu coloquei a 230 graus, até porque ele não é muito alto, então 230 pra mim é o suficiente. Se o seu forno for muito alto, então você diminui pra 180, tá? E enquanto isso, eu vou mexendo a massa. Vou adicionando aqui o meu leite. Eu fiz 250 ml de leite, tá? Leite de coco, mas vocês podem usar aquele leite da vaca mesmo. Tá? Aquele leite integral. Eu fiz com leite do coco, certo? E eu coloquei duas colheres bem cheias de leite em pó. Aí bati no liquidificador, tá? Ele vai dar um sabor muito especial na massa, certo? Então a gente adiciona aqui aos poucos. Caso preciso, eu faço mais um pouquinho de leite de coco, certo? Que ainda ficou o coco fresco ali pra mim trabalhar com ele. Então agora eu tenho que colocar a mão na massa pra mim ver o ponto da massa, certo? Pra mim não colocar leite demais, certo? Então eu vou mexer aqui e eu já venho mostrando pra vocês o ponto da massa. Olha só, meninas. A massa já tá pronta, meninas. É super rápido, tá? Menos de 5 minutos vocês já fazem a sua massa, ó. Ela fica assim, ó. Tá vendo? Ela não fica massa de bolo, tá? E não fica aquela massa de pão, ó. Ela ainda gruda nas mãos, tá vendo, ó? Mas eu consigo modelar ela tranquilo. Tá bom? Olha só. Então já tá pronta. Eu já untei a minha forma aqui com um pouquinho de óleo. Coloquei o papel manteiga nas duas. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Como ela gruda nas mãos, eu tenho que modelar ela com uma... Eu tenho que modelar ela com a colher, tá? Então eu vou pegar essa colher aqui, ó. Que é uma colher de silicone. Ela fica mais fácil de sair. E eu tenho ela como molde, tá? Eu sempre vou fazer tudo do mesmo tamanho. Eu vou pegar ela aqui, tá? E vou colocar aqui na minha forma. Certo? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Em cada forma dessa cabe seis. Três aqui e três aqui. Eu tenho que deixar um espaço no meio pra elas crescerem, tá? E não precisa... A massa não precisa descansar, meninas, tá? Então vocês não se preocupem. Já terminou aqui, já pode ir pro forno. Lembrando de deixar o seu forno pré-aquecido, tá? Então a gente vem modelando elas aqui, ó. Meio arredondado. Claro, se você tiver um aro, vocês podem colocar dentro do aro também, tá? Ó. Modela elas bonitinhas. Sempre deixando tudo do mesmo tamanho. Não tem como pesar. Mas eu vou pesar depois que ela estiver assada. Pra ver quanto que deu cada uma, tá? E eu venho falando pra vocês. Então eu vou modelar as minhas aqui. Vou colocar no forno. Quando estiver prontinho, eu venho mostrando pra vocês o resultado delas, tá? É... Vocês desenformam ela aqui quando ela estiver quente ainda, tá? Porque senão ela vai grudar no papel manteiga. Se ela estiver morna, você já pode vir desenformando depois de assado, né? Se estiver morninho, dá pra pegar. Já pode vir tirando elas. Pra separar numa vasilha, pra deixar esfriar. Totalmente, tá? Se vocês deixarem esfriar aqui no papel manteiga, ela vai grudar. Aí vai acabar quebrando elas. Então eu vou modelar as minhas e já volto mostrando pra vocês depois de assado, tá? Eu vou dizer quanto tempo ficou no forno e o peso de quanto que deu elas aqui. Tá certo? Então eu volto daqui a pouco. Olha só, meninas. Já terminei aqui de assar, ó. Ficaram bem fofinha, ó. Muito fofinho. Vou esperar secar. Vou esperar esfriar. E vou tirar daqui. Vou pesar pra vocês depois pra ver como... Quanto que ficou, tá? Porque tá muito quente. Então eu vou esperar esfriar aqui um pouquinho. Pra mim tirar elas, ó. Ainda consegui fazer... Dois, quatro, seis, sete, oito. Oito de uma forma, né? Só que elas grudam uma na outra, ó. Tá? Mas depois eu vou tirar com a faca aqui direitinho. Aí se vocês não quiserem que ela grude, vocês têm que fazer só duas, ó. Certo? Então eu vou esperar esfriar aqui. Vou pesar pra vocês quanto que... Que deu cada uma, tá? Olha só, meninas. Como ficaram lindas, ó. Bem fofinha. Pra tomar com cafezinho. Olha só. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Muito fofinha. Olha isso. Ó. Bem fofinha. E me renderam o total de trinta e uma. Certo? E ficaram pesando em média noventa gramas. Tá certo? Olha só. Muito boa. Aqui é conhecido como brasileiro de padaria, tá? Não sei na região de vocês. Uns lugares são conhecidos como Maria Maluca. Outros lugares são conhecidos como Broa. Mas ficaram maravilhosas. Gente, aqui é um sucesso, tá? Quando eu faço aqui em casa não fica nada. O pessoal gosta muito. Então, espero que vocês também tenham gostado da receita. Então, façam aí. Me marque lá no Instagram, tá bom? Arroba canal. Ponto Tamires Félix, tá? Vocês me encontram lá. Então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E até a próxima aula com pinturas, né, gente? Aqui é só uma receitinha que eu sempre faço aqui em casa que faz o maior sucesso. Um grande abraço a todos vocês!